Fala pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, isso mesmo pessoal, hoje a gente vai estar falando das cores da nossa mãe Emanjá, eu resolvi deixar ela por último porque tem muita gente pedindo, querendo saber quais são as cores da nossa mãe Emanjá que muita gente é devota, nunca vi tanta gente devota a nossa mãe Emanjá igual eu vi nos comentários dos outros vídeos que eu coloquei então, ela, sobre as cores dos orixás, este vídeo está sendo o último, tá certo? Sobre as cores e encerra com a nossa mãe Emanjá, tá certo? E antes da gente começar o vídeo, vamos lá, se inscrevam no canal, não esqueçam disso, se inscrevam, tá certo? Vamos lá para o vídeo de hoje Pessoal, antes de eu começar a falar das cores da nossa mãe Emanjá Eu vou falar um pouco sobre suas lendas, certo? Algumas lendas dela Tem uma história sobre a nossa mãe Emanjá que eu acho muito bonita É apenas uma lenda, viu gente? É uma história muito bonita Eu vou estar compartilhando com vocês aqui agora O que é? Ogum, como todo mundo sabe É um orixá guerreiro E venceu muitas batalhas e guerras Naquela época, é o tempo dos orixás O que aconteceu? Ogum foi chamado para que conseguisse levantar um reino Só que este reino, gente Não tinha soldados, certo? Havia apenas cinco soldados Dentro deste reino Só cinco soldados para estar protegendo o reino inteiro E, querendo ou não Esse reinado, né? Deste rei Tinha que partir para a guerra Então, este rei chamou Ogum Para que Ogum pudesse ajudá-lo Só que Ogum Não conseguiu Em hipótese alguma Achar uma maneira Para que ele pudesse vencer essa batalha Com apenas cinco soldados O que Ogum fez Foi diretamente A nossa mãe Iemanjá E pediu ajuda Pediu auxílio A ela A nossa mãe Iemanjá Como sempre foi Uma mãe Sempre foi Uma das iabas mais doces Que tem Sempre gostou de ajudar A todos O que ela fez, gente? Ela Pegou e ajudou Ogum Pedindo para Ogum Colocar Os seus cinco soldados Que Era só isso Que ele tinha E Na frente de cada soldado Um espelho Nas costas de cada soldado Um espelho Ela fez um jogo de espelho Certo? E Deixou Aquele tanto de espelho Em volta dos soldados Certo? Quando O outro reinado O outro rei Veio atacar O reinado Que Ogum Estava comandando A tropa Que Ogum Estava comandando Com apenas cinco soldados Os Os companheiros lá Viram aquele Batalhão De gente Por mais de Duzentas mil Pessoas Duzentas mil soldados Eles rapidamente Voltaram para trás Correndo E se renderam Certo? O que Emanjá fez Gente? Emanjá Usou o jogo Dos espelhos Fazendo duplicatas Dos soldados Fazendo com que Desse mais de Duzentas mil Pessoas Isso mesmo Essa história É muito bonita Gostei muito dela E agora estou compartilhando Com vocês Tá certo? Tem outras histórias Tem outras lendas Mas Para frente Eu posso estar Compartilhando com vocês Também Hoje não vai ser o dia Porque a finalidade Do vídeo É apenas Passar As cores De Emanjá Então vamos lá Falar das cores Dela Como essa imagem Como a imagem Dela De Emanjá Aqui Já está mostrando A cor dela Certo? Aqui já está mostrando As cores dela Que são o que gente? O azul Que é O manto Dela O branco Que é sempre Representado por ela E aqui tem Umas rosas Mas a rosa Não é representada Não é uma cor De Emanjá É o amarelo E o branco Certo? Essas são as cores Definitivas De Emanjá São as cores Que todo mundo Usa Para ofertar A ela Ou fazer um colher Para ela São as cores Azul E branco Muita gente Faz colares Intercalados Brancos E azuis Outras pessoas Preferem só o azul Tá certo? Então você que deseja Fazer um colher Uma guia Para Emanjá Uma guia de proteção Você pode Estar fazendo O colar Azul Tá certo? Ou o branco E azul Também Então Essas duas cores São as cores De Emanjá Está aí Respondido As cores Dela Agora vamos Falar um pouco Sobre os Filhos De Emanjá Certo? Como eles são? Gente Filhos De Emanjá São aquelas Pessoas Assim Amigas Amigas Demais Se você tem Um companheiro Uma companheira Certo? Casal Que é filho Alguém é filho De Emanjá Você pode ter certeza Que você vai ter um amigo Para o resto Da vida São pessoas Vamos dizer assim Que gostam de amizade Gostam demais das pessoas Gostam de proteger Também Gente Filhos de Emanjá Gostam de proteger As outras pessoas Principalmente Aquelas pessoas Que As acompanham Tá certo? Outra coisa também Filhos de Emanjá Se machucam Fácil Como assim? O sentimento Gente Pessoas De Filhos de Emanjá Ele tem uma característica Muito forte Que é essa Tem um sentimento Muito sensível Certo? Vamos dizer assim Que você briga Com o filho De Emanjá Que seja Colega Ou amigo Seu E Xinga essa pessoa Né? Ou fala Alguma coisa Que ela não gosta Ela vai recolher Aquele sentimento E vai ficar Muito triste Vai chorar São pessoas Choronas Tá certo? Agora um ponto ruim Também aí Que são pessoas Previçosas Isso mesmo São pessoas Um pouco Devagar Tá certo? Lembrando que Nem todas as pessoas Têm todas as características Tá certo gente? É só Vamos dizer assim Depende da pessoa Tá certo? Depende Que às vezes Você tem um segundo santo Que ele pode estar Interferindo também Isso depende muito Então Essas são as Características Dos filhos De Iemanjá Tá certo? Vou falar um pouco Aqui Né? Vou dar Vou citar Uma erva De Iemanjá Somente uma erva Dela E vou falar Uma Principal também Uma coisa Que ajuda no banho Ó Uma erva De Iemanjá Que é muito conhecida Que é dividida Com Oxalá É o boldo Tá certo? O boldo É uma erva De Iemanjá Também Agora Um a um Outro banho Que você queira Fazer É qual que é? É o banho De água Limpa Filtrada Com O sal grosso Ou então Banho de mar O banho puro Este é o puro banho De Iemanjá Tá certo? Este banho A maioria das vezes É ótimo ser realizado À noite Ser realizado É Vamos dizer assim Na lua Né? É É um banho Bom De Iemanjá Para qualquer filho Que está fazendo Principalmente Filhos De Iemanjá Tá certo? Então é isso Pessoal Eu falei um pouco Sobre Essa nossa mãe Iemanjá Um pouco resumido Como eu disse A finalidade do vídeo Era falar sobre Somente as cores Mas eu dei Uma explicada maior Para que o vídeo Ficasse um pouco Mais longo Então é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Lembrando de novo Para vocês Não se esquecerem Você que está chegando Agora no canal Se inscreva No canal E Até o próximo vídeo E axé A todos Que a todos Fiquem com Nossa Mãe Iemanjá Axé Tchau 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 Abertura